Na zona sul de Teresina, um projeto leva esperança e vida para pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Todo o trabalho e assistência dispensados aos pacientes é feito de forma voluntária. O resultado é o bem-estar de quem passa por um momento tão difícil na vida. A Nalva encara há três anos o tratamento contra um câncer de colo de útero, com a seriedade que o diagnóstico precisa, mas a leveza que ela insiste em ter na vida. A dona de casa é uma das assistidas pela Casa Esperança e Vida, que funciona há 13 anos e dá suporte a pessoas com câncer em Teresina. É uma alegria monstra, porque quando chega aqui tem as meninas que acolhem a gente, as outras que estão com os outros companheiros, a gente começa a conversar, se distrair. Aí no dia que tem também a psicóloga também é muito bom, a gente se sente renovada quando sair daqui. A associação funciona na zona sul da capital, no bairro Tabuleta, e oferta apoio de forma gratuita a todos os assistidos. No local, os atendimentos em saúde de médicos, nutricionistas e fisioterapeutas funcionam através de profissionais voluntários. A gente atende pessoas em tratamento contra o câncer de baixa renda, pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Então são pessoas que precisam desse suporte. E logo aqui no primeiro espaço da Casa Esperança e Vida, o que a gente encontra é a certeza da solidariedade. São 76 cestas básicas que estão sendo distribuídas hoje aos assistidos. E aqui um painel compondo todos eles. São crianças, adolescentes, adultos, idosos, que precisam desses atendimentos em um momento de fragilidade da vida, mas também de reforço da capacidade de resistir e superar um tratamento. Através de doações, de cestas básicas, roupas e até do tempo ofertado para contribuir com essa rede de apoio, o serviço quer continuar alcançando outras histórias. As doações podem ser feitas através do canal de telefone 86-321-8732 e pelo Instagram, arroba Casa Esperança e Vida. A gente precisa de comida, de suplementos alimentares, cereais, leite, roupas, objetos que possam ser doados e estão em boas qualidades para a gente estar doando para essas famílias. A gente precisa de comida, de suplementos alimentares,